Deitada na sala, viajando Procurando um disco velho qualquer Um coração cansado, seco e helado Fechando mais um ciclo viciado É o risco de puro instinto Liberte-se em altos brados Cria asa saia do ninho Sem medo da solidão do espaço Floresça, meu bem Esqueça do mal O amor vive por aí Naquela esquina depois do sinal Flor, esqueça de mim Seu céu surreal Grite alto, seja forte Comece de novo Focada nos erros do passado Ela insiste em ver o novo como se isso não importasse mais Deixa tua alma nua E eterniza as cores do luar Sinta leve e crua Em verdade de ser É o risco de puro instinto Liberte-se em altos brados Cria asa saia do ninho Sem medo, sem medo da solidão do espaço Floresça, meu bem Esqueça do mal O amor vive por aí Naquela esquina depois do sinal Flor, esqueça de mim Seu céu surreal Grite alto, seja forte Comece de novo O amor vive bem aqui Virando à esquerda na frente do caos Uh, uh, uh Uh, uh, uh Uh, uh, uh Uh, 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 uh That's it Uh, uh, uh Uh, uh, uh Uh, uh, uh Uh, uh Uh, uh